Não foi fácil que vocês passaram aí, não está sendo fácil, mas nós vamos trabalhar firme para que isso nunca mais aconteça, para que tenha asfalto no que vem, para que a vida de vocês melhore. Porque a gente agradece. E faz ano que está aí, né? Mas vamos que esse ano vocês vão ver esses negócios asfaltando. Promessa em cima de promessa e parece que não vai. Essa rodovia foi aberta pelo general Geisel e vai ser fechada pelo capitão Bolsonaro. Se Deus quiser. Com certeza.